Música Oi, eu quero poder ver com ela Eu te amo, pois o tanto Sou nova, para o chão Eu te amo, não Música E tu, meu amor, como tu Por todos os que assistem, eu não Como que eu vou chamar, já foi E grande, eu li por tu mão Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo É que eu te amo, eu te amo E tu, meu amor, como tu